Não posso descrever, tu és um Deus maravilhoso, não é possível compreender. Infinita catedoria, incontra-me a um todo o amor, a olhar com o nosso olhar, te verei a ti, Senhor. E eu sei, né, que faz coisa que agora, eu sei, né, que faz coisa que agora. A meu Deus é de ti, com te louco, eu sei, meu Senhor. Eu sei, meu Senhor, eu sei, meu Senhor, eu sei, meu Senhor, meu Senhor. Eu sei, meu Senhor, eu sei, meu Senhor, eu sei, meu Senhor. Eu sei, meu Senhor, eu sei, meu Senhor.